Quadrilha, um só coração! A Luísa, que esse ano vai ser a noiva de 2020, e oficializar como noiva de 2020. Eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz, é uma coisa totalmente diferente do meu mundo, porque quem já acompanhou era rainha e agora noiva, é uma coisa totalmente diferente, né, mas eu espero mil expectativas boas, só coisas boas e coisas muito alegres pra gente em 2020. É uma alegria muito grande ter ela como meu pai esse ano, e eu estou muito feliz porque sempre foi meu sonho ser noivo, e graças ao meu bom Deus, esse ano me deram esse papel, e eu estou muito grato e agradeço muito por ser noivo em 2020, na quadrilha do seu coração. Como rainha de 2020, Mariana! Música Quero agradecer muito das pessoas que me apoiaram, né, hoje daqui no lançamento, então espero que seja inesquecível, maravilhoso e simbora com a sua mão Quem é esta que avança como a aurora Temível como o exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho auxílio seus A minha alma glorifica o Senhor A meu espírito Exulta Maria Em Deus meu Salvador Em Deus meu Salvador Quem é esta que avança como a aurora Temível como o exército Em ordem de batalha Brilhante como o sol E como a lua Mostrando o caminho Aos filhos seus A minha alma Glória Eu vim aqui só para desejar boa sorte Ter que a união Em nome da minha pessoa Que é em Lima Tem todo o apoio Certo? Você já sabe, né? Que eu Estou apaixonada por vocês E vou ajudar assim O máximo que eu puder Certo? A gente evangeliza Para jovens Para senhoras Para família Entendeu? É um momento único Gente É como sempre diz Gente O São João Em junho Acaba Mas para a gente Não acaba Entendeu? Porque a gente tem reuniões A gente tem retiro A gente tem vigília Nós temos Tardes jovens Que é uma coisa Que mesmo Os brincantes Que não são da igreja Entendeu? Eles entram na quadrilha Eles sempre Ficam Na igreja Nosso trabalho Apesar de ser católico Tocou o coração De muita gente Entendeu? E a gente está Prometendo mais esse ano ainda A gente surpreender Como surpreendendo no passado Ai que bom Você tocou num assunto legal Tocou a população Quando toca a população Que é uma quadrilha Realmente de Deus Então É bom Porque a gente sabe Que as quadrilhas Estão acabando Os jovens E não estão mais Querendo dançar quadrilha E vocês Através Da religião Estão trazendo eles Para as quadrilhas Novamente Exatamente Esse é o nosso intuito A gente A gente criou essa quadrilha Para a gente trazer o jovem Não só para a igreja Para também o mundo Como está hoje Perdido Os jovens Entregam as drogas Então a gente Não traz só aquele jovem Que está engajado na igreja Mas aquele jovem Da comunidade Que a gente puxa para a gente Essa é a nossa responsabilidade De também Fazer algo Para a nossa comunidade Para o nosso meio Entendeu? A gente promete surpreender Pode esperar Olha aí gente Então vamos lá Vamos aguardar Quadrilha Um Só Coração Mais uma vez Mais uma cobertura Mais um lançamento De quadrilhas 2020 Então Aqui conversamos Com o Fernandinho César Que é coreógrafo Da quadrilha Um Só Coração Na realidade Ele não é só coreógrafo não Ele é tudo Eu já soube E o Itamar Responsável pelo marketing Da quadrilha Portal Espia Conectando a cultura Ah Meu Espírito Exulta Maria Em Deus Meu Salvador Em Deus Meu Salvador Amém